Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Na hora que você for visualizar esse conteúdo meu aí, beijar o parabenizo a todos vocês aí, a paz do Senhor para todos vocês. Olha só para vocês verem aqui pessoal, aqui atrás aqui, essa planta aqui se chama Lágrima de Cristo. Olha que coisa mais linda que está, está vendo? Olha só para vocês verem, o beijafor vem aqui, né? Olha, que coisa linda, está vendo? Bonito demais, né? Olha. O beijafor vem aqui, o beijafor vem nessa outra aqui também, olha. Olha nessa outra aqui, olha. Vou mostrar para vocês, é um cachimbinho, é um sininho, está vendo? Olha, é um sininho, tem um monte de sininho aqui. O beijafor vem aqui também, o pané que está vendo, olha para vocês, está carregado aqui. O conteúdo nosso hoje aqui é rapidinho, só para vocês verem o meu dia a dia aqui pessoal. Aqui eu estou indo aqui, para vocês verem a parreira de uva, está vendo? Está carregado aqui, olha. Olha, o tempo hoje está assim pessoal, hoje é sexta-feira, aqui na nossa cidade. Como é que está o tempo de vocês aí? Hoje, mas eu vou garoando bem fininho aqui, está vendo? Agora já está desse jeito. Eu vou estar mostrando aqui para vocês aqui, o que eu vou fazer aqui, olha só. O que eu vou fazer é, pegar a garinha da Neiva e da Vilmãe. Vou lá mostrar para vocês verem, né Vilmãe e a Neiva. Oi, oi, tudo bem? Quem foi que botou para mim lá? Vamos ver. Agora eu vou colher o ovo de vocês, está bom? Aí, está colhendo o ovo de vocês. Sobe o portão aqui, o portãozinho assim provisório que a gente fez aqui. Oi, Neiva. Oi, Neiva. Tudo bom, viu mãe? Como é que vocês estão? Como é que vocês estão? Está tudo bem? Está tudo bem? Você botou lá para mim, filha? Você botou? Vamos lá então, vê lá. Vamos lá, vai. Vamos lá. Pessoal, olha só para vocês verem. Nossa, que coisa linda. Olha só. Vem cá, Neiva. Vem cá, viu mãe? Vem cá, Jesus. Mostra para mim o que vocês botou. Quem foi que botou? Hã? Ah, foi você? Então vamos lá. Vamos pegar. Vamos contar quantos tem aqui. Dois. Olha. Que coisa linda. Eu acabei de comer dois ali agora em casa. Minha esposa fritou lá para mim. Dois. Quatro. Ó. Dois. Quatro. Olha lá. Seis. Todo dia. Ó. Dois, quatro, seis, sete, oito. Vou colher tudo. O que é por causa de botar mais? Aí, ó. Dois, quatro, seis. Aí, pessoal. Está vendo? Olha. Seis ovos. Quem foi que botou essa mão de ovos aqui? Quem foi que botou, hã? Ai, que coisinha linda. Foi você, Neiva. Foi você. Obrigado, Neiva. Obrigado, viu, mãe. Obrigado. Obrigado. Pessoal, aí desse lado de cá, a gente fez uma carreira aqui, ó. Uma leira aqui. E plantemos milho. Acredito que nasceu um pezinho de milho. A gente não sabe por quê. Todo dia minha esposa vem aqui e ela olha. Ela olha ali, ó. Está vendo? O matinho nasceu aqui, ó. Então, os matinhos. Vou puxar o zoom aqui para vocês verem. Ó. Puxar o zoom, ó. Nasceu até uma sementinha aqui, mas é de mato. Ó. Aí, ó. Essa sementinha aqui, ó. É mato. Não é o milho. Está vendo? Hoje não vai dar tempo, porque já estou saindo para trabalhar. Mas amanhã... Olha o serviço meu que eu tenho que fazer. O broto desse... Eu cortei aqui o pé de banana que estava ali. Né? Então, o broto nasceu-se broto aqui, ó. Só que ele entrou no vão da tela aqui, ó. Ó. Ele entrou aqui no vão da tela. Eu vou ter que tirar essa muda aqui, ó. A outra muda ali também, ó. Com as outras luzes ali também já... A travessou ali a tela ali, ó. Vou ter que tirar. Amanhã. Né, Neila? Né, Neila? E aí você viu, mãe? Como é que está? Hã? Olha aí só para vocês verem. A muda bananeira. A gente mudou ali, ó. Essa ali, ó. Vou mostrar para vocês. Ó. A gente mudou aqui. Cortou... A minha esposa cortou o ponteiro dela. Para botar... Para botar... É... Brotar melhor. Olha lá. Para vocês, ó. Ela vem com a brota melhor. Indicação da mãe dela, viu? A mãe dela pediu para ela cortar essa aí. Que a banana fica mais bonita. Mais vistosa. Aqui eu vou estar mostrando para vocês aqui. Está bem? Olha só para vocês verem. Está lembrado do meu amigo? Meu amigo... Né... Daí do... Do canal YouTube. Aí, ó. Nosso canal aí. O... Meu amigo Maciel. Ele me deu a sementinha de... De serralha. Eu samiei aqui. Olha só para vocês verem. A quantidade que nasceu. Eu achei que não ia nascer. Né? Porque uma vez eu plantei e não nasceu. Aí eu falei... Eu vou samiar aqui agora. Fiz a semeadura aqui, ó. Olha só para vocês verem. Como está bonita. Bonita, não está, pessoal? Olha. Que coisa linda. Eu achei que não ia nascer, não, viu? Mas nasceu... Acho que não... Não falhou a sementinha. Aí no vídeo anterior... Vocês vão ver aí... Como é que é a sementinha da serralha. Então eu plantei aqui... Achando que não ia nascer. Acabou nascendo até demais, ó. E agora a gente vai... Só... Está esperando a gente... Para crescer. E aqui, ó. Amanhã eu vou comer... Pimentão frito. Que eu adoro pimentão frito. Pimenta mesmo. Que é a pimenta, ó. A pimenta aqui, ó. É dessa aqui, ó. Vou colher amanhã e vou fritar. Está vendo? Está carregado. Está carregadinho o pé. É, Neiva. Está carregadinho o pé. É. Está carregadinho. É. Está carregadinho o pé. Você viu lá? Está carregadinho o pé. Olha, eu estou indo trabalhar agora, amanhã. Vamos fazer um serviço aqui perto de vocês, viu? Ah, não é. E aí, Neiva? Pessoal, vou estar mostrando aqui para vocês aqui também. Olha só para vocês aí. Olha. Olha só esse caixa aí. O broto da banana que vai nascer aqui, ó. O tamanho do caixa da banana. Olha. Logo, logo, está mostrando. Está uma florzinha que vem aqui. Esse aqui é só um... Esse aí chama umbigo da bananeira. Para quem não conhece, olha. Umbigo da bananeira. Olha. Lindo, né? Então, logo, logo. Vai ter bananeira aqui. Vai ter banana aqui em casa. Aí os outros estão todos pequenininhos ainda. Tá bom? Tá. Tchau, pessoal. Deixe seu like. Deixe seu comentário aí. Até amanhã. Amanhã tem vídeo novo, tá bom? Um abração. Deus abençoe. E não deixe de compartilhar aí. Não deixe de escrever aí um joia. Um comentário aí, ó. E deixe seu like aí, né? E, ó. A gente está junto. Acompanhe nós aí, pessoal. Amanhã tem vídeo novos aqui, viu? Porque amanhã tem trabalho para vir fazer aqui. Tá bom? Abração, pessoal. Deus abençoe. Fique com Deus. Então, pessoal. É. E aí, pessoal. Comentei com vocês aí que amanhã tem um serviço pra fazer. Vou botar falando pra vocês o serviço aqui. A minha esposa fez uma arte aqui. Só que o que acontece? Eu tenho que contratar uma pessoa pra refazer o serviço. porque o serviço é complicado de fazer é a arte da minha esposa tem que conferir no vídeo nosso amanhã pra vocês verem a arte que vai ser que ela fez, é bem aqui a arte que ela fez eu vou ter que contratar uma pessoa pra eu poder vir senão eu vou ter que fazer o serviço sozinho aqui também e amanhã eu vou até fazer esse serviço aqui confere nosso vídeo amanhã pra vocês verem a arte da minha esposa atrás de mim um abração pra vocês, até amanhã e ó, aguarde nós aí acompanhe nós um abraço